Hoje iremos falar sobre personagens bomba relógio. Como que seriam esses tipos de personagens bomba relógio, né? Seriam personagens que tem um determinado momento na luta que chegou a vez dele e simplesmente elimina o seu time todo. É sobre eles que nós iremos falar sobre hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo canal do Nen, de Santos e Awakening. E vamos apresentar algumas das opções que eu pensei até o momento de fazer esse vídeo que deixa a galera bem ansiosa e tensa na luta. Não vai ser tipo do melhor ou pior, porque depende muito da formação, depende muito da conta, depende muito da sorte, depende muito do momento, depende muito de quem que você está enfrentando para saber se vai ser propício ou não fazer aquela limpeza no time do oponente. Tipo assim, seis oponentes seria o ideal? Seria o ideal, você atacou e eliminou seis adversários. Simplesmente virou o jogo para a sua vitória. Porque eu vou apresentar corte das lives de momentos que foram propícios para isso acontecer, exceto esse próximo agora, que infelizmente não aconteceu essa mitagem, mas deixo também mais uma menção rosa, pelo menos com o vídeo. E sim, já aconteceu comigo, mas eu não encontrei nenhum vídeo onde apresenta essa mitagem. E sim, esse é o único que eu falo que é o que eu menos gosto mesmo, desse que é muito difícil ele dar uma mitada, que é o Ayori de Leão. Para quem não sabe, o Ayori de Leão tem um poder destrutivo muito alto, desde que eles estejam controlados, né? Mas ele tem aquele negócio de ficar se bufando e tal, para ele depois dar um ataque em área com os relâmpago de plasma, ele tem que estar muito bem upado, para ele causar muito dano nos adversários, para ele fazer isso. Mas confere aí um corte da live, para vocês verem um pouquinho do potencial, que não é o potencial máximo da Ayori agora. Vamos ver, gente, a hora do Ayori. É, ok, ok. E é isso. Perdemos para uma formação de dinheiro, não é só a gente que ganha de formação de dinheiro, não, nossos oponentes também ganham, gente. Devido a todos esses poréns, ele vai ficar como o que eu menos gosto agora, agora vai ser assim. Tipo, vocês vão ver que a vibe agora já vai mudar para as bomba relógio, tá? Que esse aqui tem aquela dependência de situação, de controle aí, para dificultar ainda mais a sua explosão. Vamos falar do primeiro que apareceu, mostrando essa vibe de times bomba relógio. É o cano de dragão marinho, aquele cara que imita na rodada 2, rodada 3, consegue eliminar todo mundo do seu oponente, né? Ele só depende aí de preferência, algum atacante em área, para maximizar o seu dano e ele ser mais efetivo. Não que dependa apenas de atacantes em área. Igual, vou mostrar para vocês que ele mitou com um loony nesse corte que eu vou trazer para vocês. Que estranho, estranho. Mas ele limpou toda a minha mesa. Acho que eu vou atacar aqui só para ele ir no chum. Quer dizer, ele nem precisa ir no chum. A sério que o Yoga fez isso comigo? Olha o Chaka fez isso comigo, velho. Que loucura. Agora ferrou, hein? Agora ferrou o Tiquinho. Talvez não, ele não vai ter dano para usar na rodada 1, né? E ainda tem um cano que pode ir para queimadura e tem um loony que pode dar a chicotada, hein? Porque, olha só, esse Chaka meu tem 3 queimaduras, não sei de onde, Chaka. 5 queimaduras, não sei de onde, velho. Que loucura. A galera está muito frita aqui. Caramba, que dano é esse? Caramba, que dano é esse? Já está aqui em base aqui mesmo? No chum? Caramba, velho. Que loucura é esse mesmo? O Ick só serviu para finalizar, né? O Saga, desde sempre, ele sempre foi um personagem de bomba relógio com cano ou não, mas ele consegue ser uma bomba relógio principalmente se o oponente tem uma June. Então fica ligado, se você está enfrentando um Saga de gêmeos, talvez rodada 2, rodada 3, ele vai dar o seu segundo, terceiro ataque, cara, cancela sua June e só deixa ela lá até você fazer alguma coisa com o Saga ou senão a June vai ficar como um personagem obsoleto na luta. Inclusive, olha o que aconteceu comigo na rodada 1 e eu não esperava que isso acontecesse na rodada 1. Nossa, eu perdi, velho. O meu está de dano. Que triste. Começamos bem. Foi solado na rodada 1. Foi o cara com um Kiki 5 estrelas. O meu Kiki também é 5 estrelas, né? O primeiro combo com o Dragão Marinho foi o Arashiki de Chaka e ele agora, com sua despertada armadura, não é mais dependente do Dragão Marinho. Ele consegue limpar a mesa, sei lá, tipo rodada 2, tem muitos times que ele já consegue limpar, mas essa vibe aí que eu vou trazer nessa luta, o cara conseguiu esconder e maximizar o dano do Arashiki para a rodada 3 e tum, me finalizou. Easy, easy, easy. Então a gente vai aqui. O que é o Kiki? O Kiki? Vamos lá do Iseus. Agora começa, hein? O Nofi está com medo de vir. Não, eu não tenho nenhum hipnose, né? Foi, né? Virou lenda. Vamos desistir? Pra não prolongar a luta perdida, né? Quem disse que Mu não joga, eu não acompanhei minhas lives, porque o Mu joga em muito. Ainda mais depois que chegou o mangá dele, ele não consegue ser mais alcançado, né? Pelo Yoga Divino. Cara, a Mu tá jogando demais e é um dos caras que imita muito com seu despertar da armadura. Ele se torna um personagem bem defensivo, ainda fica fraco contra a violência de Ares. Agora com o Artemis podendo cancelar a violência de Ares. E ele também com a timidez de Afrodite e o inimigo. Tipo assim, não segura a vibe de ativar a violência de Ares na primeira rodada, porque também vai atrasar o inimigo. O Mu, se o inimigo não tiver o controle, consegue limpar a mesa do adversário todinho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Toma aí, ó. Ninguém vai ativar nem dente de dragão. Nem vou olhar. Nem vou olhar. Se não tem, nem precisa ter dente. E assim jaz alguém ali, gente. Está acabando as opções que temos aí dos personagens bomba relógio aqui no Sunset Awakening. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Porque eu estou ansioso para saber aí qual vai ser o bomba relógio que você mais gosta na conta, né? Agora, vai ser os dois bomba relógio que eu mais gosto de utilizar. Já começando aí pelo Mu, que para quem acompanha aí as lives sabe que eu uso o Mu pra caramba. Se o time estiver pronto, lógico, né? Porque dá aquela preguiça de ficar montando o time na hora. Mas agora, são personagens que eu utilizo direto. Esse que eu utilizei muito, muito, muito. Afrodite de peixes, ele consegue ser um personagem bomba relógio, principalmente por causa da violência de Ares, que podemos dizer que dobra o dano do Afrodite. Dependendo aí da quantidade de dano que ele já sofreu, ele consegue limpar a mesa do adversário, principalmente se o oponente estiver de June, que é o que vai acontecer nessa replay aí que eu vou apresentar para vocês. Beleza, vamos ver o que vai acontecer, né? Se eu vou ter dano suficiente aqui, vou ter que eliminar o Afrodite. Aí foi, né? Aí foi. E vida segue, porque é assim. Afrodite imita também, né, gente? Não é só o Miro. E para fechar, temos o Miro Divino, que agora com sua violência de Ares e com seus ataques em área aí na terceira rodada, ele consegue limpar a mesa do adversário todinha. Quem nunca sofreu um OTK aí na rodada 3, ela impôs a sua mesa toda o Miro Divino do adversário, ou até mesmo o seu Miro Divino, caso você tenha no saco contupado. O segredo aqui é que todos esses personagens bomba relógio, eles precisam fortalecer, virar Super Saiyajin, Saiyajin 2, Saiyajin 3, Deus, tirando o nosso Dragão Marinho, né? Porque ele também é o único suporte aqui nessa lista, além do Mu. O lance é, tirando o Afrodite e o Miro Divino, você pode parar aí essa galera com a violência de Ares por algum tipo de controle, principalmente o Yoga Divino, né? Tirando o Mu aqui, que o Yoga Divino não consegue alcançar, mas as formas de controle, um Ajax, é muito eficiente contra esses personagens bomba relógio, porque só vai retardando quando eles vão explodir. Então essas aí foram algumas dicas pra vocês enfrentarem aí, formações bomba relógio, você tem que ter algum counter dele, ou seja, você tem que atrapalhar, você tem que atrasar a bomba explodir, porque senão, ou você elimina o alvo primeiro, ou ele vai explodir com o seu time. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, se vocês quiserem ver as gameplays citadas aqui no vídeo, link nos cards. Se vocês quiserem mais vídeos, tem esses aí na tela. Obrigado muito pela sua audiência, até o próximo vídeo ou live, caso você queira me encontrar em algum momento online, link na descrição, valeu e fui. É triste imaginar que a gente ia vencer e de repente explode tudo, né?